A memória é zeladora astuta do passado, geralmente confiável, mas às vezes enganosa. As memórias de infância são das mais esquivas, calorosas e recheadas de alegria, muitas vezes podem representar a verdade de modo errôneo. Para uma criança, aquela ternura fora de contexto e altamente objetiva torna-se realidade eterna. Sei que sempre serei assombrado pela realidade maior e mal lembrada das circunstâncias em torno da minha infância. Olá, eu sou Vanessa Espinosa, historiadora e professora. Aqui você está no Resenha Relâmpago, onde trago resenhas rápidas, sem spoiler, para facilitar a minha, a sua, bom, a nossa vida de leitura. Então, uma obra do George Takei, não só dele, mas em coautoria de roteiro com mais duas pessoas autoras e a arte de Harmony Becker. O pessoal do roteiro que fez com ele é o Justin Eisinger e o Steven Scott. Uma obra recente, 2019, inclusive ganha o prêmio de melhor HQ desse ano. O prêmio, o prêmio Heinzer, inclusive concorre com o Grama, que é outra resenha que já está feita aqui, né? Aqui no Brasil foi publicado pela Devy Editorial São Paulo. Quem faz lá o desenho e letra para o português é Gilberto Lascano. Ou seja, quando sai ali, a gente tem também os direitos para a língua portuguesa, basicamente no mesmo ano, né? E essa visibilidade do prêmio também ajuda bastante. A trama de Eles Nos Chamavam de Inimigo está centrada a partir das memórias de infância de George Takei. Ele é bem conhecido por fazer parte do elenco por, enfim, muitos e muitos anos do Star Trek. Ele tem a centralidade dessa obra porque as memórias que ocupam boa parte do roteiro tem a ver com essa relação que ele viveu diretamente, meio que misturadas com o que ele depois de adulto começa a, vamos assim, reler esse passado trágico, inclusive, a partir de sua infância, quando ele tinha ali 4 anos de idade. É uma obra bem forte, assim como vários outros HQs, Marruás, que a gente tem trazido para você. Esse aqui não está de fora, esse aqui é um presente, justamente sabendo desse meu gosto por esse tipo de leitura. O foco histórico central aqui é a Segunda Guerra Mundial, uma relação direta, porém, é muito importante ressaltar que a trama vai lidar com questões geopolíticas que estão mais relacionadas com o erguimento do Japão a partir de uma tática imperialista de avanço sobre territórios ali mesmo, na Ásia. Começa com a Manchúria e vai se espraiando, inclusive, Coreia, com a intenção de alargar para a China. Então, esse processo de ampliação do domínio do poderio nipônico cruza com interesses de domínio também de outros países imperialistas. Então, essa tensão, ela existe anterior a o que nós podemos aqui demarcar cronologicamente como a Segunda Guerra Mundial. Então, esse primeiro ponto, para que não fique também uma leitura reduzida a o tema da Segunda Guerra Mundial e as relações de aliança e tudo mais. em volta, principalmente, depois do tema da Alemanha e de Hitler. A essência dessa trama é perceber aqui um isolamento forçado em um acampamento que os norte-americanos fizeram de maneira compulsória que os nipo-americanos passaram. Qual foi o gatilho, o estopim desse movimento? Foi justamente o ataque nipônico à base americana no Havaí, Pierre Parval. A partir desse ataque, ali em dezembro de 1941, esse ataque surpresa, ele dizimou muitos cidadãos americanos e a ideia era acabar com a base militar ali. No final, isso não foi realizado, mas o estrago foi muito grande. Esse fato, então, traz a justificativa perfeita para que internamente e como política externa, Roosevelt comece um movimento que justifica várias e várias ações que você, lendo a obra, você vai começar a perceber. É uma aula de história da guerra, do imperialismo, porque mesmo que diretamente ele não vai aprofundar os temas, mas você vê diferentes formas, os impactos dessa inserção, dessa justificativa perfeita que foi o ataque à base no Havaí para as ações norte-americanas. Portanto, esse livro vai trazer tanto essa memória infantil, depois infanto-juvenil, afinal, eles passaram anos nesses alojamentos, tiveram que reorganizar toda a vida deles para poder justificar alguma sanidade ou alguma cotidianidade nesses espaços. Todo mundo que era nascido americano ou nipônico migrante deveria estar isolado porque eles chamavam de inimigos a esses cidadãos que nasceram, enfim, trabalhavam e viviam nos Estados Unidos. Então, não tem outra justificativa senão essa construção dessa narrativa em torno dessa demarcação étnica, cultural, racial que foi construída e que dizimou, assim, pelo menos toda a parte da materialidade da vida dessas pessoas foi destruída. Seus negócios eram boicotados e, paulatinamente, eles tinham que vender e perder. A desvalorização era clara para o que os imóveis, os bens, os comércios que eles tinham quando iam fazer esse repasse, essa venda, e saíam basicamente com o que tinham amealhado e com os seus bens materiais. Então, é uma obra sensível que vai retratar esse campo. Foram vários campos de concentração dessa comunidade nipo-americana. Levaram eles para regiões áridas e, com isso, justificando que havia, sim, potencial perigo para a nação norte-americana que eles existissem convivendo com a comunidade, enfim, nas zonas urbanas e convivendo socialmente com os demais. Se você pesquisar um pouco, você vai conseguir perceber como os Estados Unidos tentou fazer vários processos de retratação a partir desse ocorrido, inclusive com lugares de memória no próprio espaço em que eles estavam ali alojados. Imagino que todas as consequências humanas e ecológicas sobre essas pessoas que estiveram ali isoladas e demarcadas socialmente como inimigas, perduram e perdurarão por muito tempo. Fora isso, tivemos também Hiroshima e Nagasaki durante esse período e a obra também trata um pouco dessa dor desses familiares sabendo das notícias e tentando se relacionar com esse luto sem poder reagir, vivendo nos Estados Unidos e sendo uma cidadã, um cidadão norte-americano e vendo seus ascendentes padecendo e famílias sendo eliminadas do dia para a noite também. Então, esse movimento imperialista e os seus danos são repetados nessa obra. Ele tem uma versão, esse livro é capa dura e uma versão caponada, que é a que eu tenho. Ele é um livro bem leve porque, enfim, fizeram um tipo de folha, né? Um tipo de papel, vamos dizer assim, bem leve. E todo ele lembra um pouco a lógica do mangá, ainda que as folhas não sejam brancas. E os taços são bem simples e poderia, inclusive, ter um pouco mais de detalhamento, porém, também se percebe que essa espécie de aridez na forma que a harmony vai construindo a sua arte pode estar conversando diretamente com essa lógica do momento que eles estavam passando. Temos, então, mais um Resenha Relâmpago, querido ouvinte. Para continuar sua experiência com o nosso podcast, me siga nas redes sociais E se você gosta do meu conteúdo aqui, pense em financiar o Clio. Estamos no Catarse, Pix e PicPay. Além das nossas lojinhas com camisetas, livros, como sempre, link na descrição. Eu sou Vanessa Espinosa e vejo você em breve. Tchau!